Mires, toca pro Charles, Apodi passou lá na direita, Leandro Domingues domina, bateu de longe a bola, passa perto da trave e sai. Cruzeiro já chutou duas vezes pro gol. Bola atrasada pelo Marquinhos, Paraná, que bola complicada pro Fábio, que se machucou, hein. Agora o Villa chega bem, hein, com o Ricardinho, pro Jonatas na área, dominou, pode marcar, limpou, tocou no canto, gol! Do Villa! Jonatas! Avançando o Marquinhos, Paraná, tocou na frente com o Marcel, arriscou, bateu, tenta tocar pro gol, gol! Leandro Domingues, do Cruzeiro! Aí toca no meio, olha onde tá o Fernandinho, tava ali no meio e acabou sendo desarmado. E o Villa chega, com o Ricardinho, entrou na área, saiu o Fábio, o Ricardinho! Gol! É o Tiago! O Campo Bredo! Do Vila! Aí o Fernandinho, com a perna esquerda, bateu forte, a bola queimou nas mãos do Gleisson. Tá pingando na área, Wagner na cobrança, cinco do Cruzeiro na área, o cruzamento, tentou subir ali o Moreno, desabou ali o Moreno na área, o Gleisson se chocou com ele no ar. Wagner na cobrança, por cima da barreira, Gleisson pela linha de fundo! O Cruzeiro chega de novo, cruzamento, o Moreno de cabeça por cima! Aí o Apoti fez o cruzamento pra área, Marcelo de cabeça, Marcelo Moreno! Gol! Moreno! Marcelo, ele tá um pouquinho à frente, veja, tem braço com braço, mas o corpo dele, a cabeça e o corpo dele, estava um lance difícil, mas ele já está em posição irregular e, portanto, o gol foi ilegal. Na cobrança o Wagner, tá aí a bola pra área, subiu, desiu, toque de cabeça, tenta o Cruzeiro de novo! Tenta afastar a defesa! E olha o Vila Nova chegando, e chegando bem com o Jonatas na área, pode pintar o gol, tocou atrás, Márcio Guerreiro, isolou! Charles, Wagner, pra área, pro Marcelo, a bola escapou! O assistente deu o pênalti, Rogério! Marcelo encarando o goleiro, lá vai o Marcelo, correu! No canto! Gol! Do Cruzeiro! Nem velocidade, já Dilson, pro Fernandinho, pro Wagner, nas costas do marcador, Wagner com a perna esquerda bateu, soltou o goleiro Gleison, e a zaga chega pra afastar! Olha a bola pro Wagner, e o Cruzeiro chega, Wagner entra na área, ganha no marcador, caiu ali o Wagner! E aí tá cobrando a marcação de um pênalti, dessa vez a arbitragem disse que não foi, e marca o tiro de meta!